olha aí meus amigos tem uma rapaziada por aí que fala demais do meu amigão manel manelado dou valor demais desse cara porque o povo roda roda aí quando se sinta coado só procura meu amiguinho manel e ainda tem um safado aqui de mim assim eu não gosto de trabalhar com o manel eu amo trabalhar com esse cara eu não trabalho direto com ele porque eu sou igual àqueles como é que se pode falar que pula de gai em gai é aquele aquele soninho mesmo aí o povo vem assim fulano é isso é aquilo mas quando precisa só vem para a roça do homem e o homem abraça todos esse aí se chama o homem acolhedor o pai da pobreza de boqueirão se chama manelaro todos os agricultores se espelham nesse cidadão a esse 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 sim é caba de valor caba que eu respeito e considero zé sale na voz